Hoje é nossa última noite com vocês e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer por essa experiência maravilhosa aqui na igreja de vocês. No domingo, quando apresentamos pela primeira vez, nós tratamos de uma petição que mostra uma pauta homossexual muito agressiva das organizações ativistas gays nos Estados Unidos contra a nossa própria igreja. E eu mostrei para vocês que todos os pontos da petição deles estão baseados em sentimentos e emoções, não há um ponto da Bíblia Sagrada. E nós tratamos de cada um desses pontos na petição que eles apresentaram à luz da Palavra de Deus. Para ver como é que Deus se sente a respeito dessa situação, como Deus realmente ama essas pessoas que Ele ama e que Ele quer buscar por seu amor. Que o plano da salvação é para os homossexuais, assim como é para qualquer pessoa. Na noite seguinte, eu compartilhei com vocês o meu testemunho pessoal. Eu mesmo passei anos na vida homossexual. Mas ao estudar a Bíblia e o Espírito de profecia, eu encontrei todas as respostas para todas as perguntas que eu tinha. Encontrei força e coragem para abandonar aquela vida. E agora passar a andar livre em Cristo Jesus. Em João capítulo 8, a gente lê aquele versículo maravilhoso, as próprias Palavras de Cristo. Se o Filho te libertar, sereis verdadeiramente libertos. Já faz 21 anos que eu caminho verdadeiramente liberto daquela vida antiga. Faz 20 anos que eu estou casado com a minha esposa, quem vocês já conheceram. Temos 5 filhos e o neto de número 6 já está a caminho. Dois desses filhos eu já tinha quando, desde que eu voltei para o Senhor. Eu compartilhei com vocês como nosso Deus é poderoso para salvar. Todo aquele. De tudo aquilo. Independente do que seja. E esse é o meu testemunho. Você lembra como Jesus falou a respeito dos endemoniados de Gadara? Gadara. Após ter libertado eles da possessão demoníaca. Eles queriam segui-lo por todos os caminhos que ele estava andando. E ele disse não. Você vai para casa para os seus amigos. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Conte-lhes a compaixão que ele teve com vocês. E na próxima vez que Jesus voltou àquela área, àquela região, milhares de pessoas vieram se encontrar com Cristo. Esse é o poder da nossa própria história pessoal, da sua também. Será que o mundo pode ver Jesus em você? Ontem à noite estudamos a pergunta mais importante de todas. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta do intérprete da lei que tentou a Cristo e também do jovem rico. O que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta do carcereiro para Paulo e Silas. E a gente analisou como é que a palavra de Deus diz, ame e seja salvo. Guarde os mandamentos e seja salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Creia no grande Eu Sou, o eterno, ungido para ser o seu salvador pessoal do pecado. E serás salvo do pecado. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês nessa última mensagem um assunto chamado a fé de Jesus. Esse sermão me surgiu de maneira muito interessante. Abra suas Bíblias em Apocalipse 14, versículo 12. Eu estou lendo na versão em inglês chamada King James, a versão do Rei Tiago. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, e na versão King James diz, e a fé de Jesus. Esse é um dos textos adventistas do sétimo dia mais apreciados de toda a Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Tem algum problema nesse texto aqui. E eu vou compartilhar com vocês o que eu quero dizer com isso. Eu estava visitando uma igreja em Arkansas, onde eu vivo. Certa vez eu visitei uma igreja. Eu faria o culto naquele sábado. A lição da escola sabatina tratava de justificação pela fé. E na América, tem agora, talvez, 100 ou mais traduções diferentes da Bíblia. Todas no idioma inglês. Eu entendo que em português também temos algumas traduções. E eu estava ali na escola sabatina ouvindo o debate, a conversa, o estudo. E esse texto estava na lição. E alguém na unidade da escola sabatina leu o texto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. E outra pessoa disse, não, mas a minha Bíblia diz a fé de Jesus. E começou a se avolumar a discussão. Essa conversa, esse debate era no espírito cristão. E as pessoas ficavam se perguntando, por que a minha Bíblia diz a fé em Jesus e a sua fé de Jesus? Tinha gente que dizia, não, não importa, é tudo a mesma coisa. E aquela lição da escola sabatina teve uma discussão bem acalorada sobre esse assunto. Essas duas palavrinhas, em e de, são muito diferentes no inglês. Em português também são? Sim. Isso despertou um pensamento na minha mente. Eu preciso estudar isso, será que tem um problema aqui? Quando eu estava estudando para sair da vida gay que eu vivia, eu fui para duas fontes apenas. A Bíblia e o Espírito de profecia. Encontrei todas as respostas para esse problema gay na Bíblia e no Espírito de profecia. E eu acredito firmemente em ambos. Como Adventistas do sétimo dia, temos sido imensamente abençoados pelo dom do Espírito de profecia que nos foi dado. Que evidência do amor de Deus por nós. Que Ele vai nos dar toda a riqueza da luz. E todos esses anos eu tenho estudado os dois, a Bíblia e o Espírito de profecia. E nenhuma vez sequer eu encontrei contradição entre as duas fontes. Eles trabalham tão alinhadas. Com essa introdução, permita-me dizer o que aconteceu. Fui para casa após aquele fim de semana. E na manhã seguinte minha esposa e eu estávamos fazendo o culto matinal. Eu tinha falado, contado, conversado com ela sobre aquele incidente na igreja. E não tinha nenhum comportamento não cristão naquela escola sabatina. O que eu percebi foi confusão. E nós sentamos para ler o nosso devocional naquela manhã. Era um daqueles devocionais da Ellen White que usa as escrituras e o texto dela, o comentário dela. E esse parágrafo, esse texto, está extraído da revista Sinais dos Tempos de 22 de abril de 1889. Estávamos lendo como há muitos que professam amar a Deus, cristãos que professam amar a Deus. Mas tudo que eles querem ouvir é da fé em Cristo. Isso me chamou a atenção. Tem algo de errado com isso? Por que ela diz que há muitos que professam amar a Deus? Por que ela diz que há muitos que professam amar a Deus, mas isso é o que eles querem ouvir? A respeito da fé em Cristo. E eu avancei um pouquinho mais na minha leitura. O profeta João descreveu os fiéis dizendo isto. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu fiquei chocado. Foi logo no dia seguinte que surgiu aquela confusão na Escola Sabatina. Ellen White estava fazendo uma distinção muito clara entre a fé em Cristo e a fé de Jesus. E eu posso acrescentar uma coisa. Todas as vezes que Ellen White cita Apocalipse 14, versículo 12, ela menciona isso como sendo a fé de Jesus e não a fé em Jesus. A proposta, a versão King James no inglês é a versão mais precisa da Bíblia no idioma inglês, claro. Ela continuou dizendo que esta é a classe que acreditam na fé de Jesus. É a classe que incita a ira do dragão. Porque eles obedecem a Deus. Isso me fez pensar. É claro que não é o suficiente ter somente a fé em Jesus. Também temos que ter a fé de Jesus. Lembram-se como eu compartilhei com vocês outra noite Apocalipse 12, 11. Diz que nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Dois princípios aí. Será que poderia haver um paralelo entre o sangue do Cordeiro e a fé em Jesus? E a palavra do nosso testemunho e a fé de Jesus? Eu comecei a pensar. Porque o texto diz que devemos guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É importante que tenhamos fé em Jesus? Claro que é. É uma doutrina maravilhosa. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. No versículo 26 diz. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Colossenses 1, versículos 3 e 4. Damos sempre graças a Deus. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Estou usando só alguns pontos e não estou lendo a passagem inteira. E então comecei a pensar. O que significa a fé em Jesus? Por que isso é tão significativo? E eu comecei a pensar. O que será que significa a fé em Jesus? Será que é tão significativo isso? O que isso deve significar para mim, como cristão? E então, eu cheguei a essa conclusão lógica. A fé em Jesus deve referir a confiar e acreditar. A fé em Jesus deve estar relacionada a confiar, a crer. Em Colossenses, capítulo 2. Versículo 5. Colossenses 2, versículo 5. Colossenses 2, versículo 5. Paulo fala. Ele está orientando essas pessoas que creiam, que acreditem, que confiem em Cristo. Agora, analise o versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. Não é por meio de confiar e de ter fé nele que eles receberam a Cristo? Então, Paulo diz. Agora, como recebestes a Ele, assim andai nele. Para mim, isso é uma indicação da fé de Jesus Cristo. Em outras palavras, se você confia e crê nele, Então, seja como Ele. Agora, como isso se relaciona com alguém como eu? Mas como é que isso tem... O que isso tem a ver com alguém como eu? Que estava no mundo como homossexual. Temos muitos homossexuais hoje em dia que são membros da Igreja Adventista. Eles querem ser Adventistas no sétimo dia. Eles creem em Cristo Jesus. Mas a pergunta é... Será que eles aprenderam a andar nele? Quando nós vemos as petições que eles estão apresentando à Igreja. E eu tenho algumas delas. Eles já publicaram muita literatura. E eles distribuem essa literatura nas conferências da Igreja Conferência Geral. E nas conferências do Encontro da Fé. Sempre que há uma reunião, um encontro de Adventistas, eles distribuem a literatura deles. Eles querem ser amados e aceitos do modo como são. Já falamos sobre isso bastante nas outras noites. Se você adota uma criança do orfanato, É porque você a ama, não é isso? Você a ama o suficiente a ponto de trazê-la para casa? Ou você a ama e a deixa ali, no orfanato? É claro que você a ama o suficiente para trazê-la para casa. E aí o que é que você faz? Provavelmente você joga fora a roupa velha que ela tem. Dá um banho daqueles bem completos. Limpa por dentro e por fora. Dá uma boa alimentação. Uma boa educação. Uma boa cama, um bom ambiente onde se viver. Será que não é isso que Deus quer fazer quando Ele nos adota? Os homossexuais que eu conheço na Igreja, SDA Kinship, por exemplo. Os homossexuais que eu conheço na Igreja, essa organização Adventista, SDA Kinship. Eles querem ser amados e aceitos na família. Mas eles não querem ser mudados. Eles não querem ser limpos ou purificados. Eles querem ser aceitos do modo como estão e deixados assim. Como seres humanos, nós não faríamos isso com crianças. Por que o nosso Pai Celestial não iria querer nos limpar? Paulo diz aqui, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Se realmente você confia nele, então ande nele. Seja como Ele. Como era Jesus? Como era Jesus? Nós cremos que Ele pode e nos salvar de nossos pecados? Será que nós cremos que Ele pode nos salvar de nossos pecados? Gabriel disse a Joseph antes de Jesus nascer. O anjo Gabriel falou para José antes de Jesus nascer. Este é o nome que você vai dar a este filho. Este é o nome que você vai dar a este filho. Jesus. Por que? Por que Jesus? Porque o nome Jesus significa libertador. Porque o nome Jesus significa libertador. Assim como Josué no Antigo Testamento. Por que nomear aquela criança de libertador? O anjo do céu disse, este é o motivo. E o anjo do céu disse, este é o motivo. Porque Ele salvará o seu povo. Dos romanos? Dos romanos? Não. Dos seus pecados? Então, nós acreditamos nisso? Acreditamos nisso? Nós temos fé em Jesus? Que isso é quem Ele é? E isso é o que Ele pode fazer? Temos fé em Jesus? Que essa é realmente a pessoa que Ele é? E o que Ele pode fazer? A fé em Jesus significa que nós cremos o que Deus diz em Filipenses 2.13. A fé em Jesus significa que nós cremos que Deus pode fazer o que está escrito aqui em Filipenses 2.13. Nós sabemos que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Confiar e crer em Jesus. Fé em Jesus. Isso nos dará a confiança de Filipenses 1.16. Que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A fé em Jesus nos vai trazer ânimo, empolgação, quando nós lemos 2 Coríntios 5.17. E assim, se alguém está em Cristo, Ele é uma nova criatura. Uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Foi a minha fé em Jesus que isso poderia acontecer comigo. Que me fez ter a coragem de abandonar a vida e andar uma vida diferente. Andar uma vida diferente. Será que eu abandonei essa vida e comecei a andar livre das tentações? Quando Jesus diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis liberto. Será que isso significa que eu seria libertado da tentação? Não. Eu fui batizado há 21 anos atrás. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Satanás não foi batizado. Entenderam? Eu me voltei, eu abandonei a minha vida antiga e Satanás. Por causa da minha confiança e confiança em Cristo Jesus. Satanás continua sendo Satanás. Ele continua sendo o tentador. Eu sofri tentações fortes quando eu abandonei a vida gay. Talvez muito mais do que antes. Satanás estava com raiva de mim. Ele não queria me deixar escapar. Não porque ele me amava. Mas porque ele odiava Cristo. E ele não queria ver um de seus filhos. Abandoná-lo e passar a ser um filho de Cristo. Mas mesmo ele fazendo uma guerra comigo com muitas tentações. Pela minha fé em Cristo Jesus. Eu me tornei uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eu deixei de lado aquele lado que eu tinha. E passei a adentrar em um ambiente cristão. Reuniões de oração, igreja, tudo isso se tornou meu grupo de apoio. Eu me alimentava diariamente da palavra de Deus. As coisas antigas realmente passaram. E todas as coisas novas chegaram. O comentário da Ellen White nesse texto é lindo. E eu peguei mesmo a essência dele e não abandonei. Ela disse que o novo nascimento consiste de novas motivações. Novas experiências. Novas tendências. Ela não disse que ia ser instantânea. Eu tinha que criar novos hábitos. Tinha que trabalhar nisso aí. Mas amigos, eu digo, funciona. Eu estou aqui para dizer que funciona. Ela continua dizendo que uma conversão genuína muda as tendências hereditárias e cultivadas a fazer o errado. Como homossexual, eu me apeguei a essa promessa. E eu estou aqui para dizer que Deus é bom. E eu estou aqui para dizer para vocês. Deus é bom. Ele é fiel para cumprir suas promessas. A fé em Jesus é a crença e a nossa crença que Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu para o Seu povo. Então, qual é a diferença entre a fé em Jesus e a fé de Jesus? Então, qual é a diferença da fé em Jesus para a fé de Jesus? Eu comecei a acreditar que a fé de Jesus trata-se das crenças fundamentais de Jesus. A fé de Jesus também pode ser declarada como a fidelidade de Jesus. A fé de Jesus é ser como Jesus. Você vê, 2 Coríntios 11 nos fala de Satanás. Que ele se transforma em anjo de luz. e seus ministros em ministros de justiça. Eles provavelmente podem contar a história de Cristo assim como nós. De uma maneira maravilhosa. Mas qual é a palavra do testemunho deles? Ah, você não precisa guardar a lei, ela foi pregada na cruz. Você é salvo pela graça, não tem necessidade de obedecer. É claro que você tem que parar de matar, de cometer adultério e de roubar. Em outras palavras, tem alguns mandamentos que sim, que você precisa guardar. Mas aquele quarto, quando a gente traz o quarto à tona, parece que toda a lei foi pregada na cruz. Uma senhora estava frequentando a série evangelística que eu estava fazendo lá nos Estados Unidos. Quando ela ouviu falar do sábado do sétimo dia. Ela foi para a igreja dela no domingo. A igreja estava cheia, o pastor estava lá. Ela levantou a mão e fez uma pergunta. Pastor, por que estamos aqui no domingo e não no sábado? Por que não estamos guardando o quarto mandamento? E o pastor respondeu assim. 9 de 10 já é o suficiente para Deus. Ela disse, eu não acho. Percebem? Ela estava começando a entender as coisas. Que ter a fé em Cristo deveria levá-la a ter a fé de Cristo. Se você o ama, se você crê nele, se você confia nele, você vai ser como ele. E ele disse, me amas? Guarde meus mandamentos. E mais adiante no Novo Testamento diz que eles não são o fardo. É a lei da liberdade. Então, a fé de Jesus deve significar ser igual a Jesus. E como é que era Jesus? Como criança. Lembram-se quando ele se perdeu no templo por três dias? Na verdade, eu penso que os pais dele que estavam perdidos. Foram eles que se separaram do filho. Mas quando eles o encontraram, eles começaram a repreendê-lo. Como é que foi que Jesus respondeu? Isso nos revela tanta coisa sobre a fé de Jesus. Como criança, foi assim que ele respondeu. Não sabeis que tenho a ver com os negócios do meu pai? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Primeiro lugar, o Pai Celestial. Os pais daqui, o segundo lugar. E eu, em último. Ontem à noite, falamos sobre isso. Deus é amor. Nós mostramos reciprocidade amando a Ele, supremamente, acima de todas as coisas. E também ao próximo, como nós temos. Jesus, como criança, tinha tudo na ordem correta. A fé de Jesus vai amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. E sempre colocar-nos em último lugar. A fé de Jesus o levou a fazer uma declaração pública de seu compromisso a Deus por meio do batismo. Há muitos que professam amar a Cristo. Mas eles não acham que é necessário ser batizado. Mas eles não acham que é necessário ser batizado. Mas Jesus achou que era sim. Na verdade, ele falou para Nicodemus com palavras bem claras. Quem não nascer de novo. Quem não nascer de novo. Da água e do Espírito. Não pode entrar no Reino de Deus. A fé de Jesus vai levar as pessoas a fazer uma declaração pública de amor, de comprometimento com Cristo. A fé de Jesus não vai permitir que nós tenhamos vergonha de nossa profissão de fé. Seremos orgulhosos, mas de uma maneira correta. Um orgulho bom. Orgulhosos de ser filhos e filhas de Deus. Ser parte da família real. A fé de Jesus o capacitou a suportar tentações terríveis no deserto. E a triunfar frente a Satanás. Mas não somente no deserto. Esses próximos textos que eu vou ler, acho que vocês já ouviram eu falar nessas noites anteriores. Esses três textos das Escrituras me deram o que eu precisava. Para desenvolver confiança e crença em Cristo Jesus. E passar a desenvolver em mim mesmo a fé de Jesus. Hebreus 4, versículo 15. Diz lá que Cristo foi tentado em todas as coisas, assim como Ron Mosey. Ainda sem pecado. Eu me lembro, certa vez, de ter mostrado esse texto para um Adventista do sétimo dia. E falei pra ele de onde eu tinha vindo, da vida gay lá no sul da Califórnia. E ele olhou pra mim chocado. Ele disse, você não quer dizer que Jesus foi tentado assim, é isso mesmo? Eu disse, mas por que não? Como é que você acha que Cristo foi tentado? Como você? Não é justo. Ele também é o meu Salvador. E eu disse, eu não posso explicar todas as tentações específicas de Cristo. Já é difícil compreender que Jesus foi tentado como eu fui tentado. Mas eu disse, por favor, não tire esse texto de mim. Como homossexual, isso me deu muita esperança nele. Me fez entender que tentação não é pecado. Sabe, quando nós nascemos, Satanás tem um plano personalizado para a nossa vida. Também sabemos que Cristo tem um plano para cada um para a nossa vida. E eu sei que eu andei errante pelos seus planos aí. Eu não estou no plano A. Talvez nem no B nem no C. Talvez no plano C. Talvez no plano Z. Mas não tem problema. Qualquer plano que eu aceite de Jesus é tão bom quanto os outros. Ele tem muito plano de reserva para dar para a gente. Quantos de vocês estão no plano A? Nós cometemos erros. Nós saímos dos trilhos na nossa vida. E Jesus diz, ok, esse plano não funcionou. Aqui é outro. E Jesus diz, tá bom, esse plano não funcionou. Oh, mais uma coisinha. Mas isso significou muito para mim perceber que tentação não é pecado. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 18. Versículo 18. Diz que Ele mesmo sofreu Cristo tendo sido tentado. Em outras palavras, Ele lutou com isso. Em outras palavras, Ele lutou com isso. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês já lutaram com a tentação? Quantos de vocês já sofreram com problemas, com questões em sua própria vida? Está bem. Não tem problema com isso. Está tudo bem lutar com isso. A luta nos torna fortes. Nós lemos que, ao ser tentado, Jesus sofreu. Mas sabemos que sem pecado. E em seguida, Hebreus capítulo 12. Versículo 4. Lemos que, na luta contra o pecado, Jesus resistiu até o sangue. E para mim, eu acho que esse é o segredo. Jesus escolheu morrer em vez de ceder à tentação. Eu ainda não fiz essa escolha. Eu ainda não enfrentei essa opção, essa escolha. No entanto, quando eu estava vivendo na minha vida gay, Eu quase morri nesse processo. E Jesus me deu força para sair daquela vida. Ele preservou minha vida. Mas será que alguma outra pessoa que já escolheu morrer em vez de ceder à tentação? Sim. Olhe em todos os apóstolos que foram martirizados. Olhe em todos os apóstolos que foram martirizados. Vejam todos aqueles na Idade Média que escolheram morrer em vez de comprometer o pouquinho de luz que eles tinham. amigos, eles tinham a fé de Jesus eles estavam dispostos a viver e morrer a fé em Jesus é crer e confiar a fé de Jesus é ser como Jesus ok, mas por que tanto amoroso com isso aí? qual o problema? algumas pessoas dizem, você está fazendo uma tempestade num copo d'água por que isso é tão importante? vamos ler um comentário do Espírito de Profecia aqui está no livro, não foi traduzido para português seria experiência e ensinos cristãos foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus representa o povo que recebe a mensagem e ergue a voz de alerta ao mundo para guardar os mandamentos de Deus várias vezes Ellen White enfatiza a importância de ter a fé de Jesus também a fé em Jesus continuando no mesmo comentário Deus está guiando um povo do mundo para a plataforma exaltada de verdade eterna os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus perceba a frase que segue imediatamente ele disciplinará e preparará o seu povo percebem? a fé de Jesus é muito mais do que profissão requer disciplina exercício exercício espiritual tornar-se como Cristo e não somente falar sobre Cristo ela continua dizendo que todos eles virão à união de fé e essa é uma promessa maravilhosa porque sabemos que Satanás está trabalhando incansavelmente dentro da nossa própria denominação para gerar discórdia entre os irmãos lendo um pouco mais adiante é nesta época que a igreja deve ataviar-se com suas belas vestes Cristo, justiça nossa devemos exemplificar ao mundo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus a beleza da santidade deve aparecer em seu resplendor natural em contraste com a desobediência para resumir a palavra-chave aqui é aparecer o mundo não tem que só ouvir a palavra de Deus o mundo precisa ver Cristo em nós sabe, para mim parece que a fé em Jesus nos leva à justificação a perdão a perdão a fé de Jesus nos leva à purificação ao processo de santificação em si e é nesse ponto que eu creio que Deus abençoa a igreja adventista do sétimo dia com uma luz maravilhosa todo mundo cristão aí fora prega a justificação creia e confia em Cristo na verdade eles cantam até a música crê, crê somente como é a música apenas crê mas isso não está na Bíblia devemos crer e obedecer não somente confiar cantamos essa música ontem à noite todo mundo cristão canta essa música mas ainda assim eles dizem não é necessário obedecer a lei foi pregada na cruz sabe o que é exclusivo o que é único da igreja adventista do sétimo dia? nós reconhecemos a autoridade da lei de Deus a beleza da lei de Deus é uma reflexão do seu lindo caráter e nós ensinamos a conformidade com esse caráter de Deus ao cumprir a lei cremos na santificação assim como na justificação conseguem ver que a justificação é somente parte do Evangelho? é como um remo no barco somente um e se você sentar ali e começar a remar vai nadar em círculos mas para ir o caminho inteiro com Cristo precisamos dos dois remos precisamos mais do que somente o perdão precisamos purificação e é isso que está nos sendo dito aqui o mundo precisa ver o Evangelho e não somente ouvir o Evangelho em Atos dos Apóstolos diz que a igreja é a fortaleza de Deus criada para a salvação do mundo por meio de sua igreja deve ser refletido no mundo toda a plenitude e toda a suficiência de Cristo reflexo significa uma revelação não é somente ouvir, mas ver devemos demonstrar a sua glória por meio da igreja finalmente será manifestado isso a exibição total e completa do amor de Deus as doutrinas puras do céu foram desenroladas na plenitude foram apresentadas na plenitude da igreja e texto clássico enfraquecida e cheia de defeitos como possa parecer a igreja ainda é o único objeto sobre a qual Deus deposita sua suprema consideração é o espetáculo de sua graça no qual ele se deleita em revelar o seu poder em nos transformar se a igreja é esse espetáculo quem é o público? o mundo os anjos do céu todo o universo não é uma verdade maravilhosa? Deus escolheu você e eu para demonstrar para todo o universo seu poder para transformar o coração somos atores num palco só que a gente não deve ser esses atores falsos devemos ser genuínos nem todos neste mundo tomaram partido dos inimigos de Deus nem todos se tornaram desleais uns poucos existem que são fiéis a Deus pois escreve João aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus logo será travada a violenta luta entre os que o servem e os que não o servem logo tudo que pode ser abalado será no contexto de Apocalipse 14 em todo o mundo haverá duas classes de pessoas aqueles que servem a Deus e aqueles que o não servem aqueles que recebem a marca da besta e aqueles que têm e guardam a fé de Jesus muitos desses estão no lado errado que estão no lado errado professam a fé em Cristo em Mateus capítulo 7 Jesus menciona isso ele diz nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino quem é que chama a Cristo de Senhor? quem é que chama a Cristo de Senhor? são as pessoas que professam fé nele mas será que eles permitem que ele seja o Senhor? se ele realmente é o Senhor e o nosso Mestre não devemos dar a Ele uma obediência restrita? se você contrata alguém para trabalhar para você de certo modo você é o Senhor e o Mestre daquele funcionário por quanto tempo você manterá aquele funcionário com você? se ele começar a dizer é, eu conheço Ele mas eu não tenho que fazer o que Ele me pede Ele gosta de mim assim como eu sou será que Ele duraria mais de um dia? o que vocês acham? se a gente começar a aplicar também essas realidades humanas para as coisas espirituais as coisas começam a fazer sentido permita-me encerrar isso com uma citação de primeiros escritos eu vi a necessidade dos mensageiros especialmente assistindo e controlando todo o fanaticismo onde eles possam ver o que surgiu página 63 vi a necessidade dos mensageiros especialmente vigiar e conter todo o fanatismo onde quer que o vejam surgir mas eu creio que aqui no Brasil vocês talvez nunca tiveram que lidar com essas coisas isso é coisa lá nos Estados Unidos, na igreja na minha igreja sim em 21 anos de ministério nós passamos por 5 divisões bastante traumatizantes e a causa de todas essas controvérsias foi fanatismo pessoas presas, arraigadas a uma questãozinha a ponto de excluir todas as outras nós somos aconselhados de ficar observando se há fanatismo e deter, interromper, parar onde quer que o vejamos surgir e Ellen White agora tem isso a dizer eu creio que todos vocês são familiarizados com isso há muitas verdades presentes contidas na palavra de Deus perdão, há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora eu vou fazer uma declaração um pouco estranha agora mas contenham-se eu creio piamente que eu posso ir à igreja no domingo e ouvir em qualquer dessas igrejas verdades preciosas o que é que eu vou ouvir? eu vou ouvir do amor de Cristo perdão aceitação e muitas coisas maravilhosas que são verdade mas vejam, isso não é o suficiente nós recebemos uma mensagem que é claro, inclui isso mas aqui diz que é a verdade presente que o rebanho necessita agora o que é a verdade presente? eu acho que Amós resumiu muito bem em quatro palavras prepara-te para encontrar com teu Deus isso não é a verdade presente? prepara-te para encontrar com teu Deus Noé pregou uma mensagem semelhante? João Batista também pregou a verdade presente? nós estamos comissões para preparar o mundo para encontrar o Senhor vindo nossa comissão é preparar o mundo para o Salvador vindouro tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorar em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma Satanás tirará disto toda vantagem possível para prejudicar a causa e Ellen White começa a dizer o que é verdade presente quatro coisas que nossa igreja deve se certificar que devemos pregar ao mundo mas assuntos como o santuário em conexão com os 2300 dias essa é uma doutrina exclusiva nossa o mundo precisa disso número três os mandamentos de Deus por quê? porque o mundo dos cristãos prega que você pode quebrar os mandamentos de Deus e número quatro a fé de Jesus não é interessante isso? não é empolgante? ela diz que estes são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é nossa presente posição estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro esses tenho frequentemente visto são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar então hoje eu estou me demorando nisso é isso que está dizendo que eu devo fazer eu devo pregar a verdade presente meu testemunho diz que eu acredito na guarda dos mandamentos de Deus e que eu acredito que não devemos ter somente a fé em Jesus Cristo não somente crer e confiar a verdadeira crença vai resultar num comportamento transformado porque há uma fé que realmente não é fé nós sabemos que a fé sem obras é morta eu acredito que como cristãos eu acredito que nós podemos ter obras sem fé estou correto nisso? sim, claro o mundo vai pensar que nós somos cristãos maravilhosos por causa de nossas obras? então nós podemos ter obras mas sem fé podemos ter obras mas sem fé mas amigos não podemos ter uma fé genuína sem obras nossa fé sem obras é morta nossa fé em Cristo, uma genuína fé nele vai nos conduzir à fé de Jesus uma fé moldada após o exemplo dele diante do exemplo dele que Deus nos abençoe e amém amém